Estevão, é o garoto prodígio do Palmeiras, ainda Estevão, tenta o cruzamento, o Brasil ainda acredita, Estevão, 41 minutos, forçar ele aqui na intermediária para justamente ele ter essa jogada, eles são dribladores, Estevão, dribla, João Pedro pede, Estevão, tentou mais um dribbler lateral, Estevão, entrou querendo o jogo, lá vem Estevão, cobrança na primeira trave, vem desvio para a entrada da grande área, Estevão, cai o jogador do Palmeiras, André vem para dar conta, pelo Estevão, amarelo para o Vinícius, o Brasil sempre especial para qualquer seleção, e a seleção do Paraguai, do outro lado, ela fez um gol, não criou grandes situações, mas quando teve a oportunidade, finalizou, fez o gol, João Pedro, Luiz Henrique pela direita, mas muito, muito pouco, muito pouco, o Brasil terminou com o... Música... 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 Música...